Bora lá trocar aquelas ideias sobre a depressão de final de ano, o aumento de sofrimento e os possíveis suicídios que acontecerão agora em dezembro de 2020. Não sei se vocês têm acesso a essa informação, mas é bastante comum que a tristeza, angústia, aflição, os transtornos de personalidade se agravem no final do ano e muitas pessoas por aí acabem tirando a própria vida. Então a ideia desse vídeo é conversar um pouco sobre isso e quem sabe passar aí para você que está do outro lado, talvez atolado em sofrimento até o pescoço, algum tipo de perspectiva e de olhar possível para suportar esse ano, esse final de ano trágico. Bom, para quem está no Brasil especificamente, esse ano é um ano favorável a psicopatas, a pessoas violentas, a pessoas impiedosas, a racistas. Então, pelo cenário político e pelo espírito do tempo, na verdade a repetição de um passado mal elaborado, quem está bem agora são pessoas absolutamente insensíveis, que não têm solidariedade pelo próximo. Então, pessoas semelhantes ao genocida miliciano que está conduzindo o nosso país, um governo absolutamente trágico em todos os sentidos, e que é a alegria de pessoas que se identificam e que é a alegria de pessoas que se identificam e há muita gente por aí identificada com o atual governo. Há também o espírito do tempo que nos convida a uma posição autorreferente, autocentrada, individualista. Então, muitas pessoas se esbaldam no próprio narcisismo, nos próprios projetos de vida pessoais, e vivem as mais tolas ilusões, e neste ano estão muito bem obrigados, não sentirão nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhum tipo de aflição. E aí a gente lembra a frase do Krishnamurti, quando ele disse que se adaptar a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Esses são tempos bons para perversos. Muito bem. Então, você já entendeu que eu não tenho nada aqui para dizer para você, que se identifica com o mal, que se abdicou de pensar, e está aí, supostamente sendo feliz, vendo o sofrimento de tantas pessoas, e achando que tudo é um grande mimimi. Então, esse vídeo não vai acrescentar a você. Bom, minha gente, esse vídeo é para quem está aflito, angustiado, desesperado, desanimado, não é? E que... Curioso, né? Pô, usou um marimbondo aqui, bem na hora que eu estou fazendo o vídeo. E para você que veio se arrastando aí nesse ano, com um caminhão de problemas, provavelmente sua situação mais agravada com a falta de grana, com o desemprego, não é? Provavelmente ainda com mortes por Covid na sua família ou de amigos, provavelmente com depressão, com angústia, quer dizer, aquela velha história, né? Que é difícil entender isso na vida, que o problema vem a cavalo, não é? Parece que há situações na nossa vida que todos os problemas caem no nosso colo, um agravando o outro. Então, você está em desemprego, você vem com um problema de saúde, você vem com um problema amoroso, quer dizer, é uma bola de neve, né? São situações muito difíceis. Como que você está aí do outro lado, né? Você está no olho do furacão, você está do lado do furacão, você está fora do furacão, você está conseguindo ter algum tipo de alegria, sustentar alguma epifania, né? Qual é o teu estado emocional? Acho que essa é uma pergunta boa. Eu posso falar da minha experiência, que talvez converse com outras, né? Eu estou em uma fase muito boa, psíquica, né? Minhas angústias, minhas aflições, meus desesperos, que me acompanham há bastante tempo, deixaram de ser tão infernais, digamos assim, né? E continuo trabalhando, estou com saúde, não tive nenhuma morte por Covid, estão no meu círculo afetivo, e nas coisas que eu faço, na minha filosofia de vida, na minha cosmovisão de mundo, eu estou numa fase tranquila. Quer dizer que eu estou bem? Essa é uma pergunta delicada, né? Porque eu partilho de uma ideia de que estar bem também envolve o coletivo, também envolve as pessoas que me cercam, também envolve a cidade que eu moro, o país que eu habito, não é? E eu tenho falado com muitos amigos, vira e mexe eu ligo para alguns, que eu sei que não estão nada bem, e o que eu escuto é assustador. Eu tenho escutado pessoas que estão num nível de angústia, de depressão, e de problemas que às vezes eu paro pensando que se eu estivesse no lugar deles, eu não aguentaria, não é? E isso é bastante preocupante, minha gente. Isso nos pede uma solidariedade e de algum modo um exercício de sair do nosso umbigo para disponibilizar o nosso dinheiro, a nossa atenção e o nosso afeto para quem está se lascando aí na pandemia. Um ponto que é importante destacar nesse ano trágico e com relação à pandemia é que o debate ele ficou circunscrito a uma causa médica, né? Estranhamente até os companheiros de esquerda dizem coisas como que absurdo que politizamos o vírus. Absurdo é pensar isso, né? A gente sabe que o problema do vírus ao exigir um confinamento, ao exigir medida de restrições de circulação, ao exigir um break na economia, ele é sim um problema político, ele é um problema sociológico, não é? Então, nada mais saudável do que politizar o debate, não é? Sem contar que hoje a gente vive uma era imbecil, particularmente no Brasil, de entender que política é ruim. política é uma coisa má e que existiria uma saída fora da política. Não, não há. Não existe isso, não é? Então, a coisa fica da seguinte forma, não é? Fica em casa e quem não fica em casa é o mal. Quem fica em casa é do bem, quem não fica em casa é mal, não é? basicamente o pensamento político hoje ele é primitivo, não é? E a gente fala muito dos bolsominios, mas o pensamento fascista, o pensamento limitado, o pensamento maniqueísta também está na esquerda, não é? Essa é a grande verdade, não é? Veja, para que a pandemia pudesse levar menos corpos e destruir menos o país, teríamos que ter uma repactuação econômica, financeira, cultural, não é? Evidente que isso para ser feito tamanha complexidade de tudo isso exigiria uma vontade política e uma vontade dos cidadãos enormes, não é? Mas a grande realidade é que não temos um governo, é um governo que joga com a morte, é um governo que pratica escancaradamente a necropolítica, não é? E cada estado está tentando mudar os seus públicos, não é? Mas notem vocês, não há a preocupação de um planejamento econômico forte para dar condições para que a grande maior parte da população fique em casa, o confinamento ele virou um privilégio, de poucos, e evidentemente que o discurso sobre o Covid ele está atravessado de ideologia, se quiser você vai pegar os estudos sobre biopoder, não é? Então, todo esse cenário torna a coisa ainda mais complicada, não é? É um momento muito difícil, não é? E eu entendo que se a gente tem uma grana que sobra um pouquinho ou menos, ou mesmo que não sobre, a gente precisa olhar para os mais chegados, não dá para olhar para todo mundo, não é? mas a gente precisa se empenhar em estar próximo das pessoas que a gente gosta, em tentar ajudar financeiramente, enfim, a gente precisa dar conta do nosso sofrimento, da nossa angústia, do nosso processo, e abrir um espaço para tentar ajudar o outro. Bom, Natal, festas de família, final de ano, retrospectiva, tudo isso traz uma sobrecarga emocional, mexe com os nossos complexos, com a nossa história, então é muito importante que você de algum modo se apegue a algumas coisas que te dão alento, que te trazem um pouco de alegria, que te trazem um pouco de esperança, que abra um pouco a tua cabeça, que traga um pouco de beleza para tua vida, não é? Talvez você precisará de confraternizar, você precisará, assumindo os riscos, fazer eventos familiares, não é? festejar o Natal, abrir algumas ilusões para aguentar esse cenário, não é? Existe um discurso mórbido na esquerda que é disfarçado de solidariedade, de moral, não é? Que é a ideia de vamos ficar todos tristes, vamos chorar em respeito aos mortos, vamos deprimir, não é? Isso é uma besteira sem fim, se a gente não tiver algumas ilusões e alguns escapes para tudo que está aí posto, nós cometeremos suicídio, não é? então eu digo isso porque talvez você esteja aí às vésperas do Natal se condenando por confraternizar, por pensar numa festa, por pensar em contos, por pensar em comprar presentes, né? A grande realidade, minha gente, é que a vida prossegue, a gente pode lamentar, pode se entristecer, pode fazer alguns lutos, às vezes é necessário fazer uns lutos, mas alguns escapes afetivos, amorosos, de prazer e de contato humano são necessários, não é? E nesse momento é muito importante que você não siga nenhum tipo de manada, não siga a manada dos negacionistas, não siga a manada progressista, não siga a manada religiosa, não siga a manada científica, mas que você, somente você, encontre uma forma de se nutrir de bons encontros e bons afetos, porque senão a gente não aguenta. Então se cuide, se cuide aí do outro lado, não faça nenhuma adesão porque o coletivo está impondo, banque suas escolhas e entenda que a gente está num cenário em que a vida está por um fio. Então não se exija aquilo que você não pode nesse momento da compra, tá bom? Bom minha gente, é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha trazido alguns pontos importantes e eu quero muito saber a tua opinião, o que você achou desse vídeo, o que você discorda, concorda e enfim, deixe seu like, seu dislike, faça algum comentário aí para a gente poder ter alguma troca, tá bom? Valeu, abraço, até o próximo vídeo.